Olá amigos, voltei de novo, agora um pouco mais próximo aí do canteiro de obras. Vamos acompanhar então. Mais uma vez, as sapatas estão aqui, o lado oeste, o lado leste do outro lado, e no meio aí, onde estão os caminhões na rampa, vai ser o meio de campo. Tem quatro trabalhadores, pessoal, se vocês notarem, subindo ali na rampa. E daqui eu posso visualizar a placa onde está escrito que vai ser o meio de campo. É uma grande oportunidade para quem não conhece ainda. Acabaram de passar ali pelaquela plaquinha, que indica o meio de campo. Aqui embaixo eu consigo visualizar quatro batistacas, e lá em cima mais três. Bem diferente. Bom, chegamos até a parte do estado. Aqui está o sapumis, de canteiro de obras, e o terreno aqui da Sabesp. Vamos voltar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E é isso aí pessoal, vou tentar achar o núcleo aqui para poder fazer outras imagens. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.